Bom, eu comecei em 2012 pelo PMDB, me coloquei à disposição do partido, a candidato a vereador em 2012. Naquela ocasião fui o quinto mais votado do partido, fiz 1.229 votos. E depois nós entendemos que esse projeto, eu entendi juntamente com a nossa equipe, entendemos que deveríamos continuar esse projeto. E avaliando e vendo que, infelizmente, talvez nós não teríamos o espaço que a gente gostaria dentro do partido, dentro do PMDB, buscamos um outro partido. Começamos a analisar partidos menores e partidos maiores também. Enfim, fizemos uma análise de um modo geral de todos os partidos e vimos que o PRB era o melhor caminho. Fomos ali muito bem acolhidos pelo bispo Jerônimo, que até então ele era o presidente do partido. O PH, o Paulo Henrique, que era o coordenador, hoje ele é o presidente em exercício. Foi uma conversa bem interessante, porque a gente não precisava estar ali com tanta formalidade, um partido pequeno, mas um partido muito unido. Então, nós conseguimos ter essa proximidade de forma muito tranquila. Até porque tinha e tem o Walter Salvador, que é aqui de Blumenau, ele era o presidente no momento. E ele foi a pessoa que nos abriu essa porta para conversar com os dois, tanto com o Paulo Henrique quanto com o bispo Jerônimo. E eles nos acolheram muito bem e viram que nós tínhamos a condição de estar no partido, representar o partido e também enxergaram que nós teríamos a possibilidade desse espaço. Enfim, o PRB hoje é um partido ficha limpa. Importante deixar bem claro isso. Foi isso uma das coisas que nos chamou muito a atenção também, quando a gente começou a analisar os outros partidos. E vimos que o PRB era um partido muito adequado, pelo que nós tínhamos e temos como filosofia de trabalho, de política em si. E foi isso que fez com que a gente fosse para o PRB. Hoje estamos muito agradecidos pela oportunidade, tanto ao bispo Jerônimo quanto ao PH, ao Paulo Henrique e o próprio Walter Salvador aqui de Blumenau, por essa oportunidade que nós estamos tendo e representar o Estado de Santa Catarina como candidato a deputado federal.